Demorou! Cara, essa aí, ó, aqui, ó, já até acertei essa daí antes. Porra, isso eu tô ouvindo até em 2020, sabe? Começando mais um Desafio do Segundo. Meu nome é Gustavo Chagas, isso aqui é o Canal Riff, o seu canal de música. O meu aqui é Guilherme Sonic Schneider, do Hedgehog. É temático, gente, é temático. É temático? Sabe por quê que é temático? É temático porque hoje estamos aqui pra fazer pagode funk anos 90. Não é por isso que é temático, é pelos anos 90. Sonic surgiu em 91. Então, anos 90, Sonic surgiu em 91. Quem não jogou Sonic na década de 90? Sonic, Mario ou Alex Kidd, Guilherme? Sonic, Team Sonic, pô. Ou sou Team Alex Kidd. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Esse aqui é family friendly. Como vocês aguentam trabalhar com o Bruno? Vamos aqui. Bruno Menezes de Carrapetas, seja membro. Primeiro link na descrição, regras na descrição. E hoje, rapidinho. Mas peraí, tem uma diferença aqui na regra. Tem uma diferença. A gente vai assumir aqui. A gente conhece muitas coisas. Mas assim, lembrar nome da música vai ser um cu. Então, a gente estabeleceu que, cara, lembrou quem canta e cantou? Vale. Tá bom. Tem uma excessão. A regra nem sempre é. Se souber o nome da música, beleza. Mas assim, tem que saber quem canta e cantar a música. Vamos lá. Tem que cantar. Beleza. Vai ser um desafio de karaokê quase. Vai. Gostei, gostei. Deixa eu virar um boné aqui que tá o... O Falcão. Já foi? Peraí, peraí. Porra, isso eu tô ouvindo até em 2020. Isso é... Sou eto. Derê. Eu vi a live de cinco horas, o Belo. Cinco horas. Vamos lá. Eu sou o pobre. Claudinho Buchecha. Eu sou o pobre, pobre, pobre. Sou rico, 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 rico. Rico de mulher. Eu sou pobre, pobre, pobre. Um goleiro, um goleiro, tá? Ele é aqui. Eu sou MC Clogê. Sou bichegistão. Ressuscitação Gonçalo. Liberta DJ. Mas assim, já valeu. Valeu um a um. Já valeu pela cantoria. Eu quero ver a bala. Tá com dinamarca. Pô, é legal. Acho que é pior. Isso é uma gaivota. Cara, o pior é que eu sei o que que é. Isso é uma gaivota. Vai. Vai. Eu gosto quando vês. Ah! É... Temporal. Faz tempo que a gente... Temporal. Já tem? Faz tempo que a gente... Temporal. Temporal, Guilherme. Pô, eu cantei, velho. Não, tem... Não. Eu falei Temporal. Não, 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 não. De três a dois. Não, 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 não. Tem que falar o Artista, não. Eu falei, eu falei. Cara, lembrou que encanto e cantou? Vai. Tem que falar o Artista. Pô, peraí, peraí. Então, peraí. Calma aí. Eu cantei e falei o nome da música. Então, peraí, peraí. Tem que falar o Artista. Temporal. Arte Popular. Exatamente. Exatamente. Pediu, ele falou. Falou. Eu ia falar, mas... Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. Desde quando você se foi? Que dói demais. Dentro do... Princesa. MC Marcin. Isso é bom, isso é bom. Isso é molejo. Molejão? Tu viu molejão, viu? Vi. É brincadeira de criança. Não é. Era cilada. It's a trap. It's a trap. Tá aí. Aí, DJ. Demorou. Isso é... Porra. Gorila e preto é o rap do gorila. Dança, 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 dança do gorila. Negritude Junior é Tanajura. Tanajura. Rebola a banda. Vamos dançar la bamba. Raça negra, cheia de mania. Peca 3. Um dos melhores momentos do riff é com essa música com o pessoal bêbado cantando no canavá. Chu de assegurar. Essa barra quer gostar de você. Todos começam. É, todos começam assim. Doitinho. Ah, putz. Mina de Fé. Do Vaguinho. Mina de Fé. Não, não. Não? 8x3. Não, não é. É. Não é Vaguinho, é Morenos. Não, é Vaguinho. É Vaguinho? É. Maneiro, tá bom. Vai. A Mina de Fé. A Mina de Fé. A Mina de Fé. Fui na fauna. Caralho, eu bati sem pensar. Fui na fauna do Vais Lobos. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Dando Itafarel, rap do casamento. É Dando Itafarel? É. Essa música era uma música que eu tinha... Tinha uma mina que eu gostava. Era meio que o meu tema pra ela. Só que eu nunca fiquei com ela. Foi o meu tema. É sexo? Que história bizarra, cara. Eu quero que tu fale. Pra todos que estão presente no baile. Demais. Magalhães. MC Magalhães. Magalhães. Ué, mas que a música é fácil? Não, não. Pode cantar. Eu canto aí. Então vou desenvolver. Desenvolver. Porque esse momento é o momento que... César Maia. Quebrou a firma. Esse é o momento que todos querem ouvir. Tu não lembra do nome da música, não? É, deve ser. É pro Magalhães, sei lá. Não, cara. É pro Trabalhador. É pro Trabalhador. Quebrou a firma. Quebrou a firma. César Maia. César Maia. Todo mundo durou. É... A música é Marrom Bombom. Os Morenos. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Marrom Bombom. Ju... Julio Leonardo. É? Não. Ah, errei Meioca Meioca Essa é muito fácil Talvez não Ele botou o instrumental É instrumental? É Eu vou procurar essa porra Ah, é foda Ah, não sei quem canta Lá vem o negão Cheio de paixão Ah, calma É Bala, Bambam, Chocolate Não? Ah Lá vem o negão Cheio de paixão Cara, essa aí, ó Já até acertei essa daí antes SPC After the Pleasure Agora tá internacional Foi na festada Ela tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou É... Ih, quem canta? Volte pra mim Meu amor Cidinha e doca Não é possível Eu tô errado Coiote e raposão Eu nunca ia lembrar também Meu Deus do céu Eu nem sabia que eram pessoas diferentes Pra mim era todo mundo Uma pessoa fazia tudo Amor Porque você me deixou assim Eu peço por... Pô, super original ele é Putz, isso é... Caralho, cara É... É, eu sei É do Salgadinho É o... Catinguelê É? Sim, não? Opa! Assim a gente não fica triste E nem se... Qual a diferença? Matinhas Qual a diferença do chave funk? Obviamente Um anda bonito E o outro elegante É... Quem canta? Cate... É... Vinícius Dolores Porra Dolores Marquinhos Marquinhos e Dolores? Marquinhos... Pô, aí aí, aí Como é que fez? Não, aí não Qual a diferença entre o chave e o funk? Uma dá bonito Dá bonito O que é que eu sei o que é? Porra Me liga Me manda um telegrama Caralho, amor Exalta a samba Eu não queria parar de cantar Me liga Me manda um telegrama Demorou formar O bonde do Rastafari É o bonde do Rastafari Do MC Borrou e Dorré É isso mesmo? É isso mesmo, pô Maravilhoso Eu tenho certeza Maravilhoso Maravilhoso Porra É muito bom Demorou formar Putz, isso aí é clássico Caralho 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 Ela é o namorado dela Eu e minha namorada Parabéns Parabéns Provando que é muito mais bagaceira que eu que não é enxenado Moleque, muito bom Faltou muita coisa Dá pra fazer uma parte do dois Dá pra fazer uma parte do dois Que não puxa Tá errado Seja mesmo Primeiro link da descrição E seja feliz Tá bom? Tchau, tchau Valeu Não, vamos ver se vai até Não está sendo fácil Cátia cega Não está sendo fácil Essa música é triste